Beleza, temos nosso primeiro entreposto em Norsk agora, a gente deve ganhar bastante mamute até pegar tudo isso aqui Eu quero muito achar onde está salvando pós-batalha para tirar isso Pera aí, não era para estar salvando pós-batalha Sei lá onde que é, mas enfim Pós-batalha Pós-batalha Pode ser, vai catar, não estou aqui para motivar, sim para matar Vamos, desembanhamos nossas lâminas Você pode colocar reconhecimento e aterramento Fjord Trolls, pode reparar isso, tira isso Aurora não cobra renda, não precisa Tira isso Veja, mas não precisa ser! Acorda, virem de Amonar! Vamos ali para o mole das serpentes, enquanto esse aqui vai para o monólito do Matabor Mata-A-Bor. Os espíritos precisam de restaura. Kallek. Mestre espírito. Manda os três para cima. Sabe-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se. Dreadlord. Se eu mandar esse cara para cá, acho que não consegue atacar duas vezes. A gente vai fazer o seguinte... Vem até aqui. Que você consegue emboscar. Vem até aqui. Mãe do Corpo Corte do Dorme. Suprema Sorcero do Grat. Dreadlord. Acontece seguro. O Corpo Corte do Grat. Acontece agora. Considerando o meu próximo movimento. é uma antiga pousaro para Corte do Grat. Olha só... Eu, pere um nome. L meteoro. Se livre para o Toque da finiteira... Um paiman binário. Por um sentido sjria. Uma afronta para Orion. Eu sou um cometa! Estou aqui! Dreadlord Black-hearted! Pirante de Nagarov. Só que mais dá para melhorar aqui. Barroax tem negócio para reduzir manutenção. Tira esse daqui. Vou colocar isso. Qualquer coisa que reduz a manutenção agora para a gente é essencial. Porque exército a gente está prezando sempre agora. Pode colocar esse daqui. As estradas para aumentar o dinheiro. E é isso. Todo meu dinheiro foi gasto. Alguma coisa mudou por aqui? Eu rule tudo. O Arne Dourada quer fazer parte da agressão com a gente. O Arne Dourada quer fazer parte da agressão com a gente. O Arne Dourada quer fazer parte da agressão com a gente. Eu não tenho interesse em brigar com ele agora. Só para eu roubar dinheiro dele. Quem mais? Que eu posso me afastar da guerra aqui. Fecunditas também. Não vai ter uma palha mega em Norska. Quem dos rancores também pode ter uma palha mega em Norska. Q話 com a gente tem uma palha mega em Norska. Que eu vou te der. Eu tenho a minha palha mega em Norska. É um dos rancores também! Sim! Era aqui embaixo, que eu só tô com uma Marcar a negra aqui faria uma diferença É muito exército vindo aqui pegar a gente Fica aí quietinha ganhando crescimento Isso vai demorar pra desenvolver Ok Vamos passar o turno e ver qual é que é Brotou um exército aqui De neblinar do nada A Kairos emboscou teclas com teleporte Boa tiro, limpa essas vordas tudo do vórtice aí Pra gente, isso aí Hmm Tem que passar na Morafe? Bom, de qualquer forma eu tô subindo com a Leandria Por esse lado aí Então provavelmente a gente vai bater no Vale da Gaia Boa malekife Aí fez uma pra gente hein Quase fez duas Quase fez duas Boa Morafe Se matar o full stack das irmãs agora Acabou o exército desse cara Nunca duvidei É surreal que ninguém matou o clã Pestlens lá em cima ainda É a facção mais fraca É a facção mais fraca que tá no meio daquela zona e ninguém mata É a facção mais fraca que tá no meio daquela zona e ninguém mata É a facção mais fraca que tá no meio daquela zona e ninguém mata É a facção mais fraca que tá no meio daquela zona e ninguém mata É a facção mais fraca que tá no meio daquela zona e ninguém mata É a facção mais fraca que tá no meio daquela zona e ninguém mata É a facção mais fraca que tá no meio daquela zona e ninguém mata É a facção mais fraca que tá no meio da zona e ninguém mata Não conseguiu nada ele se mexendo Ô louco vai encarar o portão Caraca ele pegou mas matou o exército inteiro dele Então não valeu muito a pena não Tá esse aqui voltou então a gente avança agora Carca, Carca Negra, Tetoran Rock ali É meu cabelo tava uma bosta cara Dá uma penteada de qualquer jeito Só pra ele não ficar na minha cara Opa Interceptação do boi da chada de franja Deixa eu ver o que você tem aí amiguinho Dois Saigurs, um Gorgon, um Minotauro Hummm Olha, bem talvez dê pra matar Todo mundo sem pergunta coisa Mas como a gente tem três exércitos aqui No mês que eu lute a batalha e vai fugir algum deles Eu prefiro resolver o automático pra morrer todo mundo Eu vou destruir eles Melhor Esse foi seu destino Vai ter esse outro stack aqui agora Vai vir achando que vai emboscar a gente E... Tei Foi emboscado E esse aqui agora o último Também não vai ser machucado, perfeito Dois boi pra conta Dois boi pra conta E o resto agora deve correr Calculado Tá, Dave correu de novo, cara Não se decide o que ele quer fazer Chegamos no top 100 facções, hein? Acabamos de entrar no 99 De 300 pra 99 De 300 pra 99 Acusação injusta, a gente já leu esse Da sermão sobre a lei E a adaga desaparece Nunca que eu vou pegar O negócio que tira lealdade Porque a lealdade é um negócio muito ruim De perder aqui na... Na campanha Principalmente porque vocês viram o que aconteceu no começo Quando eu confederei com aquela facção lá, né? Calma aí que muita coisa aparecendo aqui Notificação, blá 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 Deleia 3 Pesquisa os seguintes itens para levar a perversa máquina militar dos elfos-neigos ao novo patamar de crueldade Escravos utilizados em construções menos 25% para todas as províncias Crescimento da arca negra mais 8 cumulativo Tá E não para as notificações Tá, nesse último aqui o que a gente pode pegar, olha Que me interessa Que me interessa Hummm... Dunefire Warlocks Ah, é aquela cavalaria mágica Renda gerada por construções de povoado mais 15% Opa, isso é interessante Tô precisando de dinheiro Hakkart Continuamos avançando Show no mercy Eu vou sempre virar Perfeição Não vou liberar essa facção aqui, eu só vou seguindo Então eu vou liberar essa facção aqui, eu só vou seguir A gente já viu Pode tirar esse daqui Arca Negra Avance Super E aí E aí Encontre os horórios! Fiquei meu medo! Eu tenho o controle! Encontre os horórios! Ninguém alcança ali ainda a pele do rebanho dos caras! Espero que alguém venha repeti o alado pelo menos nos cercantes aqui, viu? Você perdeu meu tempo! Pode colocar a caveira flamejante, espada... Só faltou bloquear aqui por baixo com algum exército, mas tá bom! Não, não! Fiquei meu medo! Fiquei meu medo! Fiquei meu medo! Fiquei meu medo! Gosto! Perfeito, perfeito... Moreno! Eu realmente não faço ideia de onde ele foi... Cidadão da Nagarin Mas se ele não está nessa parte aqui e não consigo ver nada, ele deve ter voltado Dá para a gente dar uma bisoiada aqui Progresso! Não consigo ver nada aqui De qualquer forma, zoom, machuca esse cara aqui pra mim de novo ou tenta ferir esse aqui Não deu, de boa Pode voltar pra cá que acho que é só o Kairos e aquele full stack que estão aqui inteiros ainda Target, já que por enquanto a gente está de boa, vem até aqui Saqueia, passa pra cá Você também saqueia, passa pra cá Pode colocar a carinizadora arcana agora pra você Aqui você vai vir até... Aqui Se bem que se você ficar muito perto, ele vai começar você com o teleporte, então fica aqui atrás Pode pegar... Esse daqui A corrente é estrada O que é que está? Ok O que é que está? Essa região é só o que está aqui O que é que está? Aí nesse daqui eu tiro e coloco a ordem pública. Manor, você, você tá precisando de mais infantaria, eu prefiro umas Elfas Bruxas aí. Fazer um exercício semática só de dançarina da Shakira aqui. O pior é que o lugar mais perto tem pra recrutar Elfa Bruxa. Acho que era só lá pra cima mesmo, então sobe lá Shakira. Inclusive eu vou chamar lá de Shakira, eu sei que é Shakara, tá aí? Eu sei ler. Você, vocês tem que esperar aí mesmo, nonos. A gente vai até ali na frente, saqueando. Com quem não quer nada. Você também pode começar a saquear e vim pra cá. Relatado. Não resta para o Wilde. Tá, você ainda tem que esperar um pouquinho aí. O Wilde. Nambat Slaner, eles vão me ajudar. Fora o General. Aqui, eu não tenho nenhum herói, mas eu tenho bastante monstros pra brigar com eles. Você pode me tocar, só em Drogl. Que bom. Ele não é antigrande, é? Não. É antifantarilha. Não é nem antifantarilha, é. Na verdade é um feiticeiro por causa dos Lanesh aqui, não é de Nurgl. Tô viajando. É que eu vi e parecia que ele tava verde aqui. Ahn... Tá... E na guarnição tem 16. Então seriam 30 demônios Lanesh. Contra um exército de 20 mil. Claramente não dá pra brigar. Infelizmente. Mas aqui do lado... A gente tem um ser-humaninho aqui que tem oito na guarnição só. Não vou pegar nada além do mínimo. Vamos ver se ele vai ali para o altar de colonos. Provavelmente tem presença militar ali. Você... Bom, o cara voltou de novo aqui, então tem muito o que a gente fazer, tem que cair mesmo. Ok, ok, ok. Sim. Se eu me ensinasse meu vassalho eu até aceitaria a Pythor. Agora não vai rolar não. A única escapatória é a morte. Meu objetivo é a conquista. Eu acho que o cavalo dos elfos negros tinha que ter mais armadura, velho. Uma armadura similar ao do... Não similar porque o status teria que ser igual, mas tipo... Mais ou menos uma armadura leve ali. De uma barda leve, né? Eu acho os cavalos deles muito feios porque não tem armadura, velho. Sei lá, eu acho meio estranho com o cavalo dos elfos negros. Eu não gosto de usar. Tanto que vocês viram aqui na campanha que eu não recrutei em nenhum momento aquela unidade de cavaleiros negros. Eu acho horrível a comunidade. Horrível de beleza e horrível de status. É, o cara voltou ali atrás, hein? Do full stack. Para quem está com mocidade, você acha que está decente, viu, Tira? Sei lá. Não sei se você me jogou com essa câmera aqui. Onde que eu estou, velho? Nossa, eu fui no canto do mapa, por nada. A Laryl está querendo aprontar alguma coisa aqui nas minhas teses, hein? Fulho! Eu deveria flayar a very flesh por você. Acordo Comercial por 1800. Você também está em guerra com o Kairos, né? O Kairos está com quantas cidades aqui nessa região? Estou vendo duas. Hum... Não, eu não quero não. Mas se você quiser atacar o Kairos aí embaixo, fique à vontade, tá? Unidos contra Kitzint. É meu bloco de carnaval. Não, na verdade meu bloco de carnaval é o Leandro de Itaquera, mas é... Quando eu era pequeno eu gostava de falar que era minha escola de carnaval. Eu acho que o Dread King não vai vir agora não, velho. Eles devem estar fazendo Arábia, provavelmente. Boa, Moraph. Se não pegar a cidade é minha, hein? Ah, ela pegou. Mas está de boa. Vou expulsar essa escora de Zlanesh aqui, né? Menos você, Moraph. Você é amorzinho. Nunca critiquei. Ah, mas a Arábia é uma das maiores. Uh... Se não pega isso em mãos aí. Para mais é,udos". Morda e carnagem esperam! Morda e carnagem esperam! Apanhou É, eu vejo saudades das Amazonas mesmo, hein As Amazonas era massa de jogar com elas Pô, só porque eu falei que a gente chegou no top 100, que tava 99, que subiu a 101 Quem foi liberado nessa jossa? Apanhã 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 Vamos lá. Se vocês pudessem ficar tudo no mesmo lugar quietinho uma esfera seria muito bom para mim. Eu já mato essa facção e fico livre. Com o caso de troll. Mais essa agora para me preocupar aqui. O tributo pode aceitar o ouro. A relíquia. Durante o banquete um dos senhores mais liais deixa escapar que algum membro da nobre família dele fosse uma relíquia inestimável. Mas de novo é uma caveira? Ah não, isso é diferente. Vou deixar com eles. Eu sempre posso quando... Aqui. Aqui dá para pegar... Terror Espirito. Prometeico e Leviathan. Perfeito. Aqui é o que a gente quer. Mais monstrinhos. É que o Colosso eu não consigo ver a gente domando um Colosso. É meio estranho. Mas o Leviathan já dá para a gente domar. Na base da porrada. Vamos pegar esse portão da águia aqui. Tanto que os homens lagartos estão tentando usar ele só para realmente recrutar Bastiodon, Destegodon, essas coisas. Pode passar esse aqui para Morath. Avehir. O que é isso aqui? Notificações. Avehir Morath. Cadê? Avehir. Avehir, na verdade. Avehir. Culto do prazer. Avehir. 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 Eu tenho que fazer tudo. O homem estava querendo se esconder aqui para cima, né? Para cá, eu acho. Enfim. Em minha defesa. Mercado. Enfim. Se você insistir. Jogna, o que é que a gente não alcança ainda, velho? É uma pegadinha, só pode. É uma pegada. É uma pegada. Eu pego o desespero. Eu pego o desespero. Patrola. O que você acha? Vicioso guerreiro. Ferocious. Eu pego o desespero. Eu pego o desespero. Corrupção é ruim. O que está atrás? Eu pego o desespero. Mas eu não consigo alcançar ela. Cuidado e esperar. A renda tá subindo legal agora, hein? Tarket, aqui a gente tem um dilema, velho, porque, né, tem esse rapazinho aqui, não pode ser um problema. Só que ele tá um turno parado, né, que tá recrutando a guarda negra aqui, né? Cancela essa guarda negra pra mim, então? A guarda negra do Drukian. Não... Mesmo... Fio, Jane! Mas dá pra gente atacar a unidade no mar, velho? Não sabia. Você pode... Bom, de cara dá pra ver três cavaleiros do caso, que é a Cavalaria Voadora de Tzin, que é a Antigrante, né? Não, não é, só o dano mágico, mas... Três incineradores, duas crias do caos... Não, não... E a Monchakai aparentemente é um passaralho lendário, que tá com o símbolo vermelho do mod, esse aqui. É um passaralho lendário, né? Hummm... Eu acho que é o que parece a Arara que eu falei uma vez na outra campanha. Eu acho que é o que parece a Arara que eu falei uma vez na outra campanha. Hummm... Mas acho que vai ser o jeito mesmo, a gente tem que estar vindo parecendo com esse cara aqui, viu? Se a gente vier até aqui, a gente tem que andar um pouquinho. E a gente ataca esse cara aí. É o jeito. Dreadlord Ascendedor. Preparando o sangue? Sim. Pessoal, matem! Se a minha modric sumiu do 3, o Krinzo só fez o mod pra pegar coordenadas. Cara, porque o mod dele foi totalmente obsoleto agora. Desde que o Mixus fez o mod de unlocker dele, tudo que o Krinzo era conhecido por fazer, foi tirado dele. Basicamente, porque ele fez fazer o unlocker lá, que mudava um monte de coisa, além de só liberar a facção. Aí ninguém queria que eu mudasse as coisas e eu falei, mano, não quero isso no meu jogo. Sai, velho! As portentas são boas. O Tyrant de Nagaroth. Morra! Correu. A gente alcança de novo. Se correu, o que vai apanhar, né? Embora eu duvido muito. Jacket Zink. Ah, até que deu bom. Nós vamos fazer eles morrer. Tyrant. Plotando um curso. Eu aprovo com esses inimigos. Tem um stack aí que a gente eliminou dos caras. Só perdi isso daqui, aparentemente. Beleza. Eu acho que os caras não alcançam o exército ainda. As ambições para matar. Estão se arrumando. A produção da sorte de violência. Fique, minions! Depois de pegar essa cidade, eu até poderia fazer paz com o Kairos por hora. Só para a gente fortificar essa região antes de atacar ele de novo. Mas ele vai começar a transferir a nossa cidade do Kairos para 4. Quando você faz paz com ele, fica mais barato para ele fazer as ações dele. Traga-nos essa pique! Nós estamos prontos! Nós estamos prontos! Ou a gente pode ficar bem longe, porque a torre não tem alcance. Mas aí eles vão voando em cima da sombra lá, né? Não dá para ver o alcance, né? Antes da batalha. Dormes! Seja com a batalha! Pelo-bloodidos! Seja com a batalha! Mas o portão esquece, porque o portão a gente fica só tomando... Tomando magia do bichão lá, velho. Chariots! Tá, vem vocês pra cá agora, negra. Vocês vêm pra cá. Vocês... Vêm pra cá. Vocês sobem aqui. Pode ir pra cá também, você. Acho que todos vocês, na verdade. Acertado! Pelo-bloodidos! O portão! Avanço! Pelo menos! Animalismo! Não se torne! Avanço! Blackguards! Trio-kid! Avanço! 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 Vamos! Vamos! Meu Deus! Sem poderoso! Fazer terra! Pronto! Seja cuidado com o espelho inimigo! Sim! Sim! Mûl! Puxa de volta! Sem erro! Wrangler! Elves escuro! Com haste! Ocássaros! Ocássaros! Meu amigo tem muito bom ocássaros! A batalha está pronta! Ocássaros de mortos! O murder se espera! Orders entendidos! Avançam-se! Ocássaros de mortos! Ocássaros de mortos! Avançam-se! Ocássaros de mortos! Ocássaros de mortos! Ocássaros de mortos! Eu sou a morte! Avançam-se! Ocássaros de mortos! Ocássaros de mortos! Ocássaros de mortos! Ocássaros de mortos! Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Então vamos pegar esses Globardeiros aqui. Eu vou roubar almas aqui. Chariots! We understand! Eager for battle! Yes, sir! Supreme Fortress! Dealing death! Moving on! The Mercilious Fortress! Cold one! Pode vazar. Supreme Fortress! Battle ready! 14! Muitas baixas, mas uma cidade de level 5 a menos de novo. Ok. Sobrou uma guarda-viva ainda, hein? Pode escolher ocupar. Perfeito. Aqui a gente vai agora com o super emboscada, porque senão o cara vai querer atacar você. Por muito pouquinho eu não alcanço ele, mas beleza. O que é que está aqui com o super emboscada? Tá aqui. Pode reparar isso aqui. Consumida um negócio de guarda-negra. Todos os monstros. Uhn... guarnição, tiras de cavalo. Deixa isso de reposição. Aqui eu vou pegar Mais uma antiga Aqui tem várias Eles sabem que eu sou superior Pode reduzir a manutenção de novo É uma só que falta, não é? Mais duas? A última tem quatro cidades Acho que é mais duas A exélica é muito grande Ele deve estar em cinco cidades, eu vou mais Tem dez cidades Tem duas aqui em cima E aqui embaixo deve ser duas províncias com quatro Mas tá indo, tá caminhando Do que eu quero? Do que eu quero? Em favor do la implied Não se deve Pelo menos Há um dos exércitos Em favor do lao Convistos Esperamos que ele não detecte Dreadlord Mestre de crueldade Estabele um garrison Dreadlord black hearted Meu Mestre Vem pra cá Vem! Amiga, não estou interessado em brigar com Norsk Vem pra mim Só por curiosidade sim No caso brigar com os Lanesh Ah, eles aceitam brigar com os Lanesh Sem eu oferecer nada Melhores amigos Automaticamente Chega ai cara, tem muito território Precisa atacar Muito Eu não estou nem exagerando Opa, achei alguém Opa, achei alguém Um servo bebe Um bebe Um bebe Um bebe Dreadlord Não estou com 9 mil Mas não estou com 9 mil Um bebe Pega só isso aqui por hora mesmo Nem podia brigar com o Malucos lá pra mim É, isso aqui já é um pouquinho mais difícil de convencer Druk-he-lord 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 É, acho que ele vai querer chegar na Torre de Kernos ali Druk-he-lord Cara, se eu tivesse conduzido as trevas, eu até riscava pegar a Elisa Mas sem pegar a Elisa, eu fico meio cabreiro de tentar ali Druk-he-lord Druk-lord Druk-lord O Exército Golvan que estava andando para lá e para cá, nem mais sinal dele. Aqui a gente pode continuar subindo até o teor de Ganyl. Tem uma outra arcanega deles ali, vou derrubar aquela porra. O Exército Golvan, Dreadlord. Mestre de Nagaroth. Volta! Como você disse. Continua. O Exército Golvan, Dreadlord. O Exército Golvan, Dreadlord. O Exército Golvan, Dreadlord. Muralha aqui. Em Ordem Pública, os lugares que estão piores... Aqui é o que está pior, é menos 7? A Ordem é menos 7, é menos 52, né? Parece que é a parada que dá mais 20. Parece que dá mais 2 aqui, embora não vai ajudar muita coisa, né? É, eu acho que o Kairos matou todo mundo, não tem como tirar ninguém vivo ali, não. Ele está muito livre andando para lá e para cá, para ter facção vivo na direita. Então, vamos lá. Muitos... Decreto é aqui... Vignos, minha Esporte, Brachas. Vignos, minha Esporte... Vignos, minha Esporte, Brachas. Vignos, minha Esporte, Brachas. Vignos, minha Esporte, Brachas. Será? É, eu já sabia que não ia ser fácil, mas... Em questão de infantaria, a gente ganha. O moedor de Slaanesh é o único que não tem projétil. Então, nesse ponto, a gente tem uma vantagenzinha aí, né? Vamos tentar, né? É o jeito. Ih, rapaz. Pois é, mas a questão aqui é que os cantos estão uma merda, só tem mato, velho. E a parte é bom, esse deserto meu não tem projétil, velho. Só que aqui é morrinho, então não compensa. Porque aí as unidades deles não vão conseguir dar investida direito. Então, vamos fazer a famosa cantolas. Ah, deixa eu ver como é que é esse dragãozinho aqui, a diferença dele. Parece menor que o anterior, mas em teorias que é o Tier 5. Tá, a guarda negra vai ficar nas laterais. Carrascos, aqui no meio. Junto com o Elfa Bruxa. Aqui também. Aqui também. Não muito junto, na verdade, porque senão a gente vai tomar só uma magia na boca, né? E aí, tio, boa noite. Era pra essa fênix estar atacando fogo na floresta inteira, né? Não vemos. Vamos. Deixa eu andar conseguindo andar ali, velho. O que tá acontecendo aqui, velho? O que tá acontecendo aqui, velho? Um tirou carta pra pilotar o bicho, velho. Mas tem como... tem como... tem como... tem como tirar dúvida? Tchau, tá, tá, cara. era aí, velho... Tá, cara. Se a gente puder ajudar, a gente ajuda. A espada está no final. Os inimigos aparecem! Os inimigos aparecem! Os inimigos foram atingidos! Os inimigos foram atingidos! Vamos ver o que eu estou aqui, vamos ver o que eu estou aqui Eu estou aqui, vamos ver o que eu estou aqui Vamos ver o que eu estou aqui Espera aí a pinhação Susto Se eu comprar uma DLC na Steam em total hora ela vai aparecer na minha Epic que eu tenho Gamer Não, se você comprar DLC na Steam ela vai ficar na Steam É assim por qualquer jogo, não só do Tower É assim por qualquer jogo, não só do Tower Fale 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 Sufri da Sabeleur Sufri da Sabeleur Sufri da Sabeleur Muita! Deixa eu se matar os moedores que estão aqui na minha frente, velho. Esse cara passou de 3 infantaria grudada, como se não fez ninguém segurando ninguém de dentro. Aí é complicado, né? Não há sobreviver! Mães de suicídio! Eu sou morto! Você gosta de ser morto! Você gosta de ser morto! Você está pronto! Você está morto! Desenvolvido! Minha espada é morto! Está morto! Calma! Estão mortos! É capaz de ganhar alguém ainda, mas... Agora é só rezar, não tem muito o que fazer. Apenas! 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 Eu sou o inimigo! Apenas! Apenas! Tinha que ser na cidade com gargalo, mano. Aqui é muito exposto. O jogo me trolou ao vivasso, velho. Mata todo mundo aí, adeus. Vou copiar isso com uma caveira flamejante aqui, né? Mas, cara, tem umas coisas que não dá pra entender, né? Mano, três infantarias grudadas uma na outra e aí o monstro passa como se não existisse ninguém segurando, velho. Fora que a primeira linha tem defesa quanto investido, tá ligado? Se a gente estivesse dentro da cidade lutando, seria muito mais fácil de lutar. Porque você fecha com dois gargalos ali, coloca todo mundo nesses dois gargalos e foca a defesa naqueles dois. E pronto. Mas em campo aberto contra o Slanesh é muito difícil de você ganhar, velho. Hum... Ah, se você tá te orgulhando de Katai, com certeza, velho. Ficar parado dando tiro é melhor estratégia. Tem facção que é feita pra ficar fazendo isso, velho. Tem... Tem... E cara... Pior que as áreas da larry não tá forte, mas tem tipo, quatro dragões lunais, acho que é o lunar, né? E dois Homem-Árvores Mas o resto tá um lixo Ah, mas esse é o normal dos Skate, não tem nem qual É o modo desoperante dos caras Você já tem que lutar com Skate esperando que você vai tomar uma ratalhada no lugar mais vulnerável de desformação Ah, eu deveria evitar que você ganhe as batalhas da sua espalda Bem-vindo, agora bairro Para mim isso é ótimo. Taca uma bomba nuclear lá para mim, Ikid. Pare de me chamar na diplomacia, deixa eu passar o turno, inferno. Falta com respeito. Tenho que fazer outro exercício agora para mandar de novo. Mas um exercício sozinho não faz nada, como podemos ver aí. Pelo menos que seja um senhor level alto aí, tipo o Hakkart ou a Lianne, que estão lá brigando. Aqui faltou pelo menos uma caveira para uma agente naquela batalha também. Para ajudar a gente a limpar a linha de frente. A minha emboscada falhou. O que ele está fazendo, Orion? A decisão dele foi tão incrível que o jogo até parou. Ah tá, ele estava salvando. Por que ele estava salvando? Tem que clicar para salvar, velho. Atacou, pilhou, e aí? E aí vai ficar parado, ok. Está vindo mais um outro aqui, outro óleo. Acho que essa invasão dos elfos nunca vai acabar, amigos. Estou bem sincero com vocês, velho. Estou achando que nunca vai acabar sem a invasão dos elfos. Não tem nenhuma facção que consiga, depois de tantas vezes que brotou deles, atacar até o Loren, velho. E limpar ali, sem ser o jogador. Só que o jogador está meio ocupado, como vocês podem ver. Então... A gente vai ficar brigando com o Elfo da Floresta para sempre aqui, velho. Boa. Eduardo, obrigado pelo follow, seja bem-vindo. O objetivo é sobreviver, aparentemente, velho. Aí tu deu um pau nos elfos nobres e os elfos do pau tomaram o lugar deles na teta. Para de chamar os caras de Elfo do pau, velho. Aqui na canal do Void. É... Cara... Assim... Nem fui eu que bati, na verdade, neles no Vortex, né? Foi o Nakari e... E o Tulares ali no Vortex. Eu cheguei e eles estavam tudo destruídos já. E a Moraph também, um pedacinho. Mas, aparentemente, eles estão querendo vir para o Vortex mesmo, agora. Fadinha da Floresta é melhor, velho. Que aí é referência ao Hobbit, aí eu entendo. Agora, Elfo do pau, eu não vejo sentido. Você tem cruzado. Bem-vindo. Tanto de exercício que esses caras tem também, velho. Roubou. Tá com a guarnição ali, vai machucar ela para mim. Perfeito. Em teoria, mas vai machucar ela para mim. Vamos ver o resultado depois. Alquimista, pode ficar com ele. Ferreira o meu cara de novo, que acabou de voltar. Aí, foda. Pera aí... Muitas coisas, mais Trolls. Mais Mantícora. Foda-se antes do Rakka. Não dá para lançar ali agora não. Moraph está lá na frente, então... Menos mal para a gente. Óbvio que você vai voltar. Nunca. Cuidado, Lorde. Destrução! Destrução! Ninguém quer você aqui, cara. O sangue e o bloodshed 08. Muitos esclavos são necessários. Cruel, Dreadlord. Acredito! Um servidor maravilhoso. Espada do Vortex. Vaurado licença. Para correntes! O escudo supremo atrapalhado. Padre, procura o controlamento. Eu te mando agora! Nós não estamos. Quem é o rei? Nós não estamos. Senhora do rei. Apenas o rei. Apenas o rei. Apenas o rei. Apenas o rei. O que você procura? Quem me procura? Sorcero! Traga uma stampede! Sai daqui, pássaro do carilho! Bicho chato, chato! Servitude é o seu destino. A natureza é o tormento. Eu tenho controle. Eles aborçam apenas para Rakka. Sorcero! Traga uma reposição. Arca Negra avança para... Alô? Ah, você está recrutando? Não, então recruta aqui na frente. Prioridades. Aí você pega aqui desse. Pielis. Favorável pelo rei do rei. Vem para o ar. Mestre do Nagaroth. Dreador negro. Vem para o ar. Cruelte. Vem para o ar. Mestre do Nagaroth. Por enquanto tá tudo limpo aqui, velho. Nossa, minha renda subiu pra 15 mil, o que aconteceu? Ah, eu perdi um deserto inteiro, faz sentido. Tá, aqui eu já mexi. Você, a gente vai terminar agora de bater nessa maldição do lugar. Cara, esse lugar é amaldiçoado, não tem como. Tá, você alcança, perfeito. Como assim tem um maluco aqui, velho? Ah, você tá brincando com a minha cara, velho. Pô, tem que lutar, nem sei o que tem aqui, velho. Em teoria, não... Ah, não, pera. Não, mas vai pegar a guarnição de reforço. Puta, mas esse cara é o único que alcança, velho, na moral. Ai, que alegria. Vamos ter que lutar, velho, vamos lá. A campanha acabava em 4, 5 lives, mas aí o mapa era menor também, né? Sem turnos eu tinha pegado boa parte do mapa, velho. Aqui eu peguei a lustra inteira, vórtice, tô pegando norsca. E até agora acho que essa campanha deu 8 lives, se não me engano. Eu baixei 8 lives pra editar. Cadê essa desgraça que eu vou bater nele? Os militares são todos! Você escolheu a própria casa, filho! Eu vou bater em cima, senhor! Os alcançadores de morte! Escolhidos de murderers, sofreram por todos! Senhor! Cadê o reforço? Quero ver aqui... Eita, porra... O que você fez aqui, meu Deus? Ah, até que não tá tão sinistro não, velho. Se aquela ali for a guarnição dele, tá de boa. Eu achei que eu tava cheio de gorgon e o caramba a 4 aqui. Cara, sério que é só esse cara? Malouco, cara! É só esse maluco mesmo. Na verdade, te abençoa! O caramba a enroca! Porro, porra! Porque se brigarem na floresta a vantagem é deles. O que você fez aí, amigo? Na antropia. Tá maluco, maluco? Não vai muito pra frente, não precisa ir pra frente assim. Aguardar reforços, é claro que vou aguardar. Sem escapatória, sem misericórdia. Morra, fracassado! Mestre Espírito! Vamos, avançar, Drukki! A das Fadinhas da Floresta não foi de boa, não? Não, não foi, velho. Você lembra do começo da campanha das Fadinhas? Tudo bem que era o mod de uma esfera que eu tô usando aqui também, né? Mas, cara, aquele começo contra o Morgor foi surreal, velho. Eu nunca peguei uma campanha tão difícil de obter a Floresta no começo, velho. Do cara brotar 3 stacks na minha cidade do nada. E eu com um sofrendo pra brigar. Vem para o Morgor! Vem para o Morgor! Vem para o Morgor! Vem para o Morgor! Drukki, avançando! Vem para o Morgor! 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 Não há espaço para a fortaleza em Naggeross. Lá estão as Feras! Alguns fracos! Guarda o branque, charpias! Volta para o morto! Minha poder é o seu! Caldas! Volta para o morto! Destrua! Talak! Grande esforço! Guarda! Para cima, a fatia geral. Execute! Muita tudo! Rooki! A batalha está pronta! Está terminando! Volta! Destrua! A batalha está pronta! Caldas! Os matem! Destrua! Slash! Matem! Murda espera! Vem para cá! Arpias, vem para cá! Não são sobreviventes! O vento flou no ar! Grande esforço! Vem para cá! Naghurathi! Caldas! Salve! Os matem! O tronco flou no ar! Tão descarra! A batalha está pronta! Ficou! Não! Tem mais um arpia para cá do sentigor! Não! A batalha está pronta! Que Marketplace, você está fracão! Muita tudo! Muita! Ficou para a batalha! Nagarope! Força! Agora nós destruímos o top da lua. Força em geral. O que fugir, a gente mata assim que a gente tacar a pedra do rebanho. Ainda bem que eu não tinha muitos monstros, era mais fantasia. Morseliebe é de uma esfera? Na verdade, Morseliebe é de qualquer criatura monstruosa no universo. FACULDADE! Você custa mais de vida. Ok, obrigado por interromper meu ataque. Agora, se me dá licença, eu quero continuar meu caminho até aqui. Beleza. Time for a Morling! Nossa, o botão de subjugar chega a coçar, velho. Mas eu não vou não. Fiz uma esfera a meu favor, seria uma belezinha. Não, eu vou mentir. Ferocious! Hi, Beastmaster! E esse cara que ele correu? Cuidem, minions! Por como é que você recua tanto, velho? Supremo Sorcero de Grande. Pagando por sangue. Dorme e noble, warrior. Mano, olha esse movimento. 100% de até aqui, velho. Que lugar amaldiçoado essa Amazônia, hein. Enfim, você vai subir pra cá. Estão prontos. Eu tenho o controle Ele vai ser um truque Eu não vou restar Eu tenho o controle Nesse turno Eu tenho o controle As pessoas são destruídas Vole Lost, onde você está? Ah sim, vamos pegar esse cara aqui O exército do Ulfric perdido aqui Mais um Acho que é o Wing de novo, né? O Unicord me manda Um plano vile Slaughter nos chama Eu preciso de esclavos Tyrantes do Nagarod Eu vou voar, você Fecha o meu malice Eu admiro a sua escuridão Eu admiro a sua escuridão Okay Okay Não paralelosamente! Dark Souls! Eu até queria tirar você daqui. O problema é que os Elves não param de subir aqui, né? E esses Lanais subir também a gente pega ele aqui em cima. Então nesse ponto é bom você ficar aí mesmo. Almirante Marcelo, vamos aqui atacar Tordganil. E aqui eu vou devastar sem piedade mesmo. Opa, opa, opa. Na gareja não vou devastar. Colocar a defesa corpo a corpo. Morro para o vento. Sente meu poder. Morro para o vento. Corro para o vento. Não! Não! A menos que agora que ele está sem cidade nenhuma. Não dá para transformar ele em vassalo aqui. Então acho que é isso nesse turno, velho. Talvez eu poderia só aqui em cima. Já estou começando a montar outro exército lá no vórtice, né? Vou começar a montar outro aqui. Vai ser mais um das feras. Meu controle é força! E pode começar colocando aqui nos lançarados de ceifador. Eles têm dúvidas sobre mim. O Jubileu tem que levar você para o lugar desse. A gente tem que montar exército. Bem que a gente dá para montar, né? Sim. Com essa aí o seu também. Vamos explodir minha maior atenção novamente. Agora? Agora? Minha tecnocracia! Uma safada antiga. Climate Assista é o Burrau de Slavia. Uma encaradas antiga. Há nada. O caderno. Uma decência. Tem que tirar a campanha que já tem umomas. Mas né, tô tentando resolver as tretas aí antes da gente acabar ela, ué Mas a gente fez coisa pra caramba nessa campanha, já O seu próximo meal has arrived, dear Braccus 10 mil pela paz, olha o desespero da galinha do KFC, ué Não vai acontecer desse jeito que você quer, amigo Ih, vai tomar os dois aqui, hein Em teoria eu tiro da reforço pra Moraphne, vamos ver Não deu, ué Nossa, tira e é o MVP, boa, mano Aí sim, mano Acabei de esmagar o Snicket e geral quer fazer a cor comercial comigo agora Não entendi o porquê Ah, você fez um favor pra humanidade, né Mano, o clã pestilence tá ficando forte, velho O clã pestilence que eu me matei pra destruir lá embaixo, tá ficando forte Porque ninguém aqui em cima tem a capacidade de destruir os caras, velho Parece ter piada, mas não é Não entendi o porquê Não entendi o porquê Olha isso, mano Todos os ratinhos reunidos aí, velho E a esse ponto eu tô torcendo pro Katep de atacar eles e ganhar, velho É isso Vai, Katep, eu acredito em você Olha isso mais um full stack de dreads para a gente se preocupar aqui agora lembrando a galera que está na live se vocês quiserem que eu reajo a algum vídeo em live eu criei um discord eu criei um canal no discord chamado react live podem mandar vídeos por lá coloquem os vídeos lá o link e aí quando eu tiver coisa para reagir aqui eu dou player por lá mesmo e por favor mandem coisas próprias para assistir não vai mandar qualquer merda não e tem que mandar vídeos curtos também não adianta mandar um vídeo de 40 minutos para eu vir lá e o que não vai rolar e aí e aí não adianta vir agora para cá amiga já matei o cara inteiro mas o subterrâneo que raiva lá vem mais um full stack de torgovan se você vai ter que pilhar e voltar para cá e voltar para cá uma carta te pega e aí assassinaram o sabiof e aí Vou pegar mais um aqui então né gente, que mataram o outro cara. Ih, parecia que a gente ia pegar aquele bug de novo que não conseguiu ver meu movimento. A Tôrra de Despair, que me expulsou antes do Rakarth. Mestre de crueldade! O exército está machucado do Hakkart não, ele cuida essa região aí O exército do Orion subindo até o Nakai lá, Nakari Pode pegar umas cavagens de flagela que você vai precisar aqui, velho Supremo Sorceress do Grat Cale os ventos Felcaster Você vai subir para lá Dreadlord, espera de comandante Establish um garrison Drugi Beleza Darn Agora não preciso saber se eu consigo te alcançar, não dá para eu saber nada Definitivamente não E aí fica bom O sangue me torna De qualquer forma vou botar um cara de cada lado aqui Provavelmente ele vai teleportar para a direita ali agora que não tem ninguém Mas cara que eu vou subir para a gente brigar com as irmãs E finalizar finalmente o clã pede Mas cara que ela vai subir para a gente brigar com as irmãs O sangue tivesse que casar com as irmãs Ela vai se tornar a vida O mestre de Nagaroth 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 Seguindo ordens!